Gente, e não é que o hacker colocou hoje fogo no parquinho durante o depoimento a CPMI do 8 de janeiro? Ele fez uma verdadeira delação premiada ao vivo e a cores. E aí nós temos três personagens que temos que levar em consideração de tudo aí que disse o hacker. O próprio hacker, Walter Delgatti, Jair Bolsonaro, o mafioso chefão por trás de tudo que está acontecendo. E ela, sempre ela, Carla Zambelli, a porta, a jumenta ambulante no meio do processo. Eu quero fazer um parênteses aqui, gente, que hoje até o Gabeira, que é um lorde, um gentleman, num comentário da Globo News, chamou a Carla Zambelli do que ela é, burra. Mas ele disse o seguinte, ela não tem muita massa cinzenta ali naquela cabeça. Trocando em miúdos é a mesma coisa. Agora vamos por partes, gente, Delgatti confirmou algumas coisas que todo mundo sabia. E disse outras muito, mas muito graves envolvendo Bolsonaro. Todas as coisas aconteceram por intermediação de Carla Zambelli, que está sendo, gente, ovacionada pela esquerda agora, como a pessoa que ajudou a destruir o Bolsonaro. Porque o potencial de tudo que Delgatti disse é gigantesco para dar cadeia, tanto para Zambelli quanto para o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. E a gente vai destrinchar as coisas parte a parte. De tudo que ele disse, algumas coisas, nós já sabíamos. Como a visita dele ao Palácio do Alvorada, de bracinho dado com Carla Zambelli, os dois foram visitar o Bolsonaro. Bolsonaro chegou a admitir isso já algumas semanas atrás, mas disse que permaneceu calado, que não falou nada com Delgatti. E Delgatti foi hoje a CPMI e disse que era tudo mentira, que na verdade Bolsonaro pediu nesse encontro para que ele tentasse invadir as urnas eletrônicas, para comprovar, segundo Bolsonaro, a fragilidade das urnas. Mas teve mais pedidos adiante, minha gente. Num segundo momento, através de Carla Zambelli, o Delgatti fez um telefonema, bateu um papinho lá com o Bolsonaro. E aí, gente, Bolsonaro, segundo o Delgatti, pediu ao Delgatti que ele assumisse a autoria de um grampo. Grampo feito no telefone de ninguém mais, ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. E que caso o Delgatti assumisse a autoria deste grampo, que teria sido feito por agentes de fora do Brasil, o Bolsonaro consideria indulto ao exemplo do que aconteceu com o Daniel Silveira. Então, o Delgatti disse, inclusive, olha, e se um juiz mandar me prender? Bolsonaro respondeu, aí eu mando prender o juiz. Olha até onde vai a ousadia desse bando de criminosos, gente. Então, nesse esquema todo, há coisas de facílima comprovação. A ida, por exemplo, ao Palácio do Alvorada já foi comprovada, o Bolsonaro admitiu, já disse isso pra vocês. As idas ao Ministério da Defesa, o próprio Flávio Bolsonaro admitiu que o hacker foi ao Ministério da Defesa, não admitiu há cinco vezes. Mas isso não é difícil de se comprovar também, por mais que ele tenha entrado, segundo ele, por uma entrada subterrânea. Entrou ali no escondidinho do cinema, mas as câmeras ao redor do local podem comprovar isso também. O grampo no telefone do ministro Alexandre de Moraes, um hacker certamente vai saber quais são os caminhos pra comprovação disso e o próprio ministro Alexandre de Moraes, que de bobo não tem nada, já deve estar com essas provas em mãos. Uma coisa só eu duvido. Grampo feito por organismos internacionais, por agência, sei lá, por hacker internacional? Mentira! O grampo certamente foi feito pela Bim Paralela, montada pelo próprio Bolsonaro, que grampiu muitos dos afetos, inclusive essa que vos fala, minha gente. Então, tem uma lista aí extensa, com potencial explosivo, uma bomba, é que o pino foi tirado e caiu exatamente no colo dela, a gênia por trás de tudo isso, Carla Zambelli, e dele, o mandante dessa história toda, o Jair Bolsonaro. Mas eu não posso deixar de tirar uma onda nesse finalzinho. Presta atenção aqui, você que em 2018 votou em mim, que ajudou com que eu fosse a mulher mais votada da história desse Brasil, mas depois, em 2022, fez um beijinho, porque eu disse que o Bolsonaro era bandido, criminoso, e que havia elementos ali dentro de formação de quadrilha, organização criminosa, gabinete do ódio, aquela coisa toda. Aí você fez um biquinho comigo e votou na Carla Zambelli em 2022. Pois bem, você é sócio de tudo isso que está acontecendo, meus parabéns! E os meus votos migraram para Carla Zambelli. Hoje, a principal personagem no meio dessa história, que vai arrastar Bolsonaro para a cadeia. Então, meus parabéns, você ajudou, contribuiu com tudo isso que está acontecendo. Está vendo, gente? Presta atenção, voto é uma coisa sagrada, e o voto tem que ser dado com muita responsabilidade. Se não, dá nisso. A Burralda está levando o ogro para o fundo do poço.